Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas, nós estamos na décima primeira questão dessa prova. Essa prova é um pouco mais extensa, mas todas elas, as questões estão resolvidas aqui na playlist. Se a playlist estiver incompleta, eu estou colocando as questões no ar, aos pouquinhos, para você aproveitar, resolver comigo e tirar todas as suas dúvidas. Falando em questão, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas para você acompanhar por lá também. E ainda por cima, eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, que é muito importante para depois você tirar as suas dúvidas e acompanha a resolução comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de sistemas? Uma questão bem legal, fazia tempo que a VUNESP não cobrava esse tipo de tema, que é um sisteminha de três equações e três variáveis. Não é difícil, você tem que saber a álgebra, ou seja, fazer as continhas, e resolver o que ele quer. Então, vamos separar todos os dados passo a passo. Já adianto que se você tem dúvida nisso, o meu curso está aparecendo aqui na letra I para você. Vai te ajudar bastante a você, quando aparecer esse tipo de questão, adorar resolver, porque vai ser mais um passatempo do que, de fato, um desafio de você acertar em uma questão. Fechado? Foi! Para uma atividade, os alunos de uma classe foram divididos em três grupos, com, respectivamente, x, y e z alunos em cada um. Sabendo que x mais y é igual a 22, x mais z é igual a 18 e y mais z é igual a 20, é correto afirmar que, aí vem a pergunta, a média aritmética do número de alunos por grupo é igual a quanto? Vamos separar todos os dados aí para a gente entender o que tem que ser feito. Separando os dados, nós vamos ter que são x mais y mais z alunos. E ele definiu que x mais y é igual a 22. Ele também falou que x mais z é igual a 18. E, por fim, ele disse que y mais z é igual a 20. Isso é um sisteminha de três incógnitas, x, y e z, e três equações. E, no final, ele não quer nem x, nem y e nem z. A pergunta do problema é a média aritmética do número de alunos por grupo. Então, vai ser o seguinte, x mais y mais z, tudo isso dividido por três, porque são três grupos. Essa aqui é o quê? A pergunta do problema. Então, essa aqui é a pergunta do problema. Ou seja, nós temos que descobrir quanto vale x, quanto vale y e quanto vale z. Para a gente fazer isso, nós vamos falar que essa é a primeira equação, essa é a segunda equação e essa é a terceira equação. Pronto. Vamos resolver isso por substituição, que é um método que a gente não erra, não falha. Vamos passo a passo aqui. Vamos pegar a primeira equação aí e vamos o quê? Isolar a letra y, porque nós temos a letra y no final, e aqui, nessa última equação, e nessa última também tem a letra z. E nós temos em comum a letra x. Então, vai ficar assim, x mais y igual a 22. Vamos isolar a letra y. Então, vai ficar y é igual a 22. Esse x que estava positivo do lado esquerdo passou para o lado direito. negativo, então, menos x. Aqui, a equação 2, mesmo raciocínio. x mais z igual a 18. Vamos isolar a letra z. Então, z é igual a 18. Esse x que estava positivo do lado esquerdo passou para o lado direito, negativo, então, menos x. Então, nós temos aí z é igual a 18 menos x. Pronto. Agora, a gente vai na terceira equação, porque a gente vai jogar a equação que a gente encontrou da equação 1 e o que a gente encontrou da equação 2. A terceira equação é y mais z igual a 20. y vale quanto? 22 menos x. Então, 22 menos x. z vale 18 menos x. Então, mais 18 menos x. Então, isso aqui é y e isso aqui é z igual a 20. Pronto. Nós temos tudo em função de x. Então, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Mas vamos dar uma organizada nisso aqui. 22 mais 18 é 40. Menos x. Com menos x vai dar menos 2x. Igual a 20. Agora sim, tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, menos 2x igual a 20. Esse 40 que está positivo do lado esquerdo passou para o outro lado negativo. Menos 40. Menos 2x igual a 20. Com menos 40 vai dar menos 20. x igual, isolando ele, menos 20. Esse menos 2 que estava multiplicando passou dividindo aqui. Então, menos 2. Então, o x. Nós temos uma divisão com dois números negativos. Menos com menos vai dar mais. Então, a resposta vai ser positiva. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, quer dizer que nosso x vale 10. Pronto. Agora é só descobrir quanto vale y e quanto vale z para a gente fazer a última continha. Não esqueça, que é a média. Então, vamos lá. y daqui. y é igual a 22 menos x. y é igual a 22 menos 10. y é igual a 12. Então, beleza. y é igual a 12. e daqui nós temos que z é igual a 18 menos x. z é igual a 18 menos 10. z é igual a 8. Então, x, y e z estão resolvidos aqui. Vamos agora deste lado aqui para finalizar a questão. A média é x mais y mais z, que é a pergunta do problema, dividido por 3. x mais y mais z é 10 mais 12 mais 8, dividido por 3. 10 mais 12, 22, mais 8, 30. Então, no final, 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 é a resposta do nosso problema, que é 10. E 10 está na alternativa C. Então, letra C é o gabarito da questão. E aí, o que você achou dessa questão? Trabalhosa? Não é? O que você achou resolvendo essa questão antes de mim ou então comigo? Diz aí nos comentários se ela é difícil, se ela é fácil, mais ou menos. Se você teve que voltar o vídeo, pausar. Diga pra mim, assim eu vou ter ideia do que eu consigo passar pra você pra facilitar o seu aprendizado. Muito obrigado por você assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar do vídeo, é só pausando o vídeo, anotar devagarzinho, bem devagar, fazendo o seu rascunho pra você aprender. E se você ficou perdido nas passagens, joga pra lá, joga pra cá, em sistemas de equações com 3 variáveis, 2, o que quer que seja, dá uma olhada no meu curso que já apareceu aí pra você, que eu já falei no começo, que vai te ajudar bastante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e vamos pra próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!